Registrar o show ao vivo, muito para os fãs, assim, eu ainda não cheguei a fazer um projeto DVD, um show específico para um DVD, como um projeto à parte. O DVD, na verdade, nesse caso, assim como os outros três, vieram como um complemento ao projeto, ao disco, né, do CD Samba Meu. Nesse caso é só Samba Meu ao vivo, porque um monte de gente feliz, animada, cantando, dançando, sorrisos, muitas palmas, alegria, alegria, e muito bonito, assim, tem uns upgrades, por assim dizer, né, a projeção é power para ficar bonitão, ficar bem bonitona na tela, trouxe o maquiador, cabineiro, fiz um cruzamento artificial, não, tô brincando, fiz toda uma, né, a gente faz todo mundo preparar, uma preparação, a gente chegou um dia antes, fizemos uma passagem de som geral do dia anterior, porque o dia da gravação tá todo mundo mais tranquilo, os câmeras, o diretor, o Álvaro que gravou, enfim, a equipe tá todo mundo livre, principalmente, porque nós estávamos com a beleza cansada.